Música Então gente, acabou de terminar minha aula, tive aula de cardio São nove e pouco da manhã, tô indo correndo pra casa Pra estudar Porque eu tenho prova uma e meia, né Então eu quero revisar, fazer que tem um monte de coisa pra fazer E tomara que eu tenha que fazer tudo, né Porque na primeira prova do semestre Eu espero muito que dê certo Eu sempre vou mal na primeira prova Pra dar tipo um tapa de cara pra estudar, sabe Mas eu espero que nessa não seja assim Cheguei 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 em casa agora da prova E tá um barulho infernal E assim, né, eu pretendia descansar um pouco e estudar Só que tá com muito barulho de obra Porém necessito estudar, descansar e estudar Então Vou, sei lá Deitar na minha cama agora E ler alguma coisa Que não tenha nada a ver com a faculdade E daqui uma meia hora Eu começo a estudar que amanhã tem Prova de toxicologia E a professora de armado falou que talvez fosse fazer um testinho Sobre as razões primordiais e tal Então eu tenho que estudar isso Olha só Eu fiquei um dia Uma noite Sem passar meus cremes da rosácea Já encheu o meu rosto De bolinha Ai meu Deus Esse barulho vai Vai me torrar a paciência Já tão vendo, né Que eu tô ficando nervosa já Ave Gente Tô com preguiça de fazer comida Tá uma chuva Então me diga uma coisa Roubar a comida do irmão da cadeia O meu irmão tem um armário Cheio de comida Se liguem Eu sempre vim aqui roubar Alguma coisa Vamos ver o que eu vou comer Eu não gosto desses troços aqui Vai ter que ser esse mesmo Desculpa maninho É o último, tá? Eu peguei o anterior no final de semana Sorry Ele nem assiste os vídeos Mas ele vai saber que fui eu que peguei Sou sempre eu que pego mesmo Olha como tá Tipo, super escuro Tá chovendo muito Tipo, muito Mas vamos começar a estudar Ai Ó É só pra vocês verem É aqueles snacks saudáveis Assim, sem glúten Não sei o que É bem gostoso isso daqui Eu gosto bastante Eu gosto mais de churrasco Mas vocês viram Olha que só tem de pizza Então Mas é bem bom Ó Não me aguentei e pedi um açaí Porque não sou obrigada Não sou obrigada mesmo Mentira Eu tava com muita vontade De comer um açaí Aí eu pedi um açaí Delícia Duas provinhas amanhã Dá um gás aqui no negócio Porque eu já tô morta Olha as olheiras da pessoa Eu dormi estudando Ah, é verdade Não contei isso pra vocês Eu tava estudando Deitadinha assim na cama Gotosinha, quentinha Tá meio frio hoje E daí daqui a pouco A minha mãe chega E me acorda Olha que legal, né Eu dormi estudando Daí eu fiquei tipo Nossa A coisa tá feia pro meu lado Eu nunca dormi estudando Tipo Não é que eu nunca durmo Eu já dormi algumas vezes Mas é tipo raro Raríssimo Raríssimo E ainda tá no início do semestre Então eu quero só ver no final Nossa Acabei de sair da prova de tóxico E tá um dia maravilhoso Olha esse céu Até foquei no céu Pra vocês verem Enfim, tá muito lindo Esse dia, gente E eu tenho que ir Numa loja agora Trocar um negócio Que eu ganhei E aí eu vou pra casa E a tarde tem a aula De cirurgia digestiva E é isso, gente É isso Por enquanto Ai, tá frio Tá tipo um ventinho E eu tô, ó Bem de rosa hoje Só errei o dia, né Porque hoje é terça E rosa se usa na quarta Oi Meu nenenzão É, você é meu neném velhinho Você é meu neném velhinho Ora, que ora Que querido que eu sou Sai da aula, não é, Sté? Sim Ai, amiga Guta A aula tava bem boa, né Sim E agora eu estou Correndo pra academia E Stéphane, vai pra academia? Não sei Não sei Vamos lá, Sté? Talvez depois que eu dormi Ah, tá bom Fala, gente Acabei de treinar Tô claramente acabada Suada Morrida E foi um treino Mais funcional, assim E, nossa Eu tô com o nariz todo vermelho Olha só E mais tarde Eu tenho pilates Eu vou em casa agora E daqui umas 3 horas Eu tenho pilates É, como tem ferido essa semana Eu tive que adaptar Todos os meus treinos E semana que vem Eu vou ter que fazer a mesma coisa Porque eu vou pra um congresso Na quinta-feira Então eu também vou ter que adaptar Todos os meus treinos Da próxima semana Mas, por enquanto É isso Não tô com a mínima vontade de estudar Vou fazer qualquer coisa Da faculdade de hoje Porque, tipo, meu Domingo e segunda foi Tenso, galera Tenso Então Eu acho que eu vou Comer Dar uma relaxada Curtir a vibe De pré-feriado E é isso Cara Não adianta Eu treino Dá 5 minutos E eu tô congelada de frio Eu não sei mais o que fazer Tipo Não faz sentido Eu fico com muito frio Eu tô congelando Eu tô com os casacos aqui Daqui a pouco eu vou botar Porque eu tô com muito frio Muito E nem tava tão frio O mundo falou dessa minha calça hoje Então eu vou mostrar pra vocês, ó Todo mundo disse que ela é bonita Então eu vou mostrar, ó Ela é meio brilhosa Ela é bem bonita mesmo Gente, eu tô tão acabada Que eu já nem sei mais O que eu falei pra vocês E o que eu não falei São, tipo, 9h40 da noite Olha a minha cara De que, tipo, hoje é Tipo, 3h da manhã Tô muito morta Eu fui fazer pilates Com a minha mãe E voltei e tomei um banho Tô tacada na cama Tô muito cansada Tipo, acabada real Os treinos foram muito bons Meu Eu cheguei agora na facul Eu cheguei, tipo Na hora da aula Tipo, na hora Mas um segundo Eu ia estar atrasada Que quarta-feira, meus queridos Que quarta-feira Intervalinho da aula É um milagre Que eu vim aqui embaixo Com as meninas Mas a gente vai ficar sozinha Porque tá muito frio hoje Ai, acho que eu prefiro Sentar nesse mais alto Ai Bem, oi Nesse dia frio Então, cheguei em casa Ó, fiz as unhas Pintei de preto de novo Porque tô uma vibe Nessa vibe de vida Tanto que estou Toda de preto Só com casa aqui em rosa Só pra dar uma quebrada É Tô aqui com o meu bolinha Com o meu bebê Que tá de bunda pra mim E Cara, tipo É engraçado, né Quando tem prova na segunda E na terça Tipo A semana acaba, velho Tipo, você não quer fazer mais nada Assim Eu nem olhei o calendário Pra ver como é que tá Minha próxima semana Mas eu acho que não tem Nenhuma prova Porque eu não me lembro De ter prova na semana Que eu vou pro congresso E a semana que vem É a semana que eu vou pro congresso E Eu quero gravar hoje ainda Eu quero postar vídeo hoje Tipo, o que eu vou gravar Eu vou postar no feriado Vai ter um vídeo extra E O outro que eu vou postar hoje Já tá gravado Tá quase 100% editado Só que eu tô Tipo assim Vou fazer isso à tarde Então eu vou almoçar Vou gravar Eu vou na terapia Aí eu acho que eu vou voltar em casa E daí eu vou pra tutoria E aí depois da tutoria Só tem o circo Só isso Minha quarta-feira Bem de boa Mas é só coisas legais Assim Então tá bem tranquilo Quarta-feira é um dia ótimo Inclusive Ai que preguiça Meu Deus Enfim Eu vou gravar um livro Vou gravar um livro Vou gravar um vídeo Falando várias coisas legais Sobre o ciclo clínico Então vocês assistam Ah Mais uma coisa Peraí Até Sentei pra falar isso Olha só Eu quero todo mundo Indo lá no canal Quero ser medicina E assistindo a minha live Com o Bruno Que ficou Muito boa Foi muito legal Eu amei fazer aquela live Eu tô super ansiosa Pra fazer live com ele de novo Que a gente vai fazer Pro meu canal Então também vocês Fiquem ligados aí No Instagram No meu Instagram Que eu vou anunciar A programação por lá E Enquanto a nossa A minha live com ele Não sai no meu canal Vão lá no canal dele E assistam a live Vocês não precisam assistir A uma hora e dez de live De uma vez Assistam aos poucos Porque eu garanto Que tem muito legal Tem bastante coisa legal Dita Bastante dica Bastante coisa Que a gente pensa E tá muito legal Foi muito legal Essa live Eu amei O Bruno é um querido Então Vocês vão lá assistir O canal dele Vocês podem procurar Por Bruno Pires Ou por Quero ser medicina Que vocês vão encontrar Bem legal Eu amei Vamos lá assistir Quero todo mundo Assistindo essa live Então acabei de gravar O vídeo Dá pra ver né Que fiz uma makezinha Dá pra uma olhada Na cara No meu papel de parede Maravilhoso É Aqui ó Meus livrinhos Meu excessio É Acabei de gravar Agora Tô terminando De editar aqui O vídeo Pra postar hoje Daí eu tenho 20 minutos Pra chegar na minha Pra escola Nesse momento 22 minutos Pra ser mais exata E eu estou O que? O que? Estou editando E vamos lá né Pronto O vídeo está editado Agora ele está Reinalizando Pra quando eu voltar Eu subir ele pro YouTube Pra ter que esperar ele Hoje à noite Pra vocês Estou de voga Que todo mundo o ama E vamos nós né Queridos Vamos lá É gente Hoje Real oficial O trânsito Testou muito A minha paciência Peguei muitos carros Andando muito devagar Muita gente fazendo Coisa péssima No trânsito Trancando rua Isso me irrita muito Enfim Mas agora já estou Chegando na tutoria Consegui ainda chegar Um pouquinho antes O que é ótimo E o céu Tá muito lindo O dia tá lindo Hoje Pra combinar Com o meu humor Maravilhoso Mentira Nem estou tão bem humorada Assim Mas Finge que estou Tchau Estou Tchau 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 Vamos embora. Vamos embora. Isso. Tira a perna, tira a perna. Vamos embora. Tira a perna, tira a perna, tira a perna. Fala gente, então temos um vento aqui, estou com a janela aberta, estou com essa calada de acabada, mas eu estou bem melhor Ontem eu fiquei meio ruimzinha a noite, mas agora já estou bem melhor Hoje é feriado, então deu pra dar uma descansada, estou só fazendo coisas legais, hidratei meu rosto Dei uma máscara, sabe essas máscaras que é tipo um... é shit mask que eles falam, né? Sei lá como é que é Enfim, é um negocinho que tu coloca no rosto assim, e a minha pele ficou maravilhosa Ficou tipo bem macia, não está bonita no aspecto, né? Porque com essas olheiras que não vou embora nunca, fica meio difícil, né? Mas enfim, estou aproveitando, já estou de biquíni, porque está um sol lindo, a tarde eu vou descer na piscina para relaxar Porque estou precisando, estou muito cansada E agora a gente pediu o almoço, a gente pediu o almoço do Leaves Restaurante, que é um dos meus restaurantes favoritos aqui Que é de comidas saudáveis, só tem saladas, tem pratos quentes, tem panqueques maravilhosos, wraps maravilhosos Eu amo, e não é publi, é real, eu amo mesmo, eu sempre peço, já faz muito tempo Desde que abril, na verdade, praticamente, e eu amo muito E... o meu cabelo está ficando cada dia mais comprido, ele está ficando gigante, olha isso E a princípio o que eu estou fazendo é me alimentar bem E eu voltei a usar o shampoo do Boticário, aquele de tônico do crescimento Eu uso só o shampoo, não estou usando o condicionador, nem o tônico, só o shampoo mesmo E eu sempre noto uma diferencinha, assim, no cabelo, eu sinto que a raiz fica um pouco mais forte, assim, não sei E do osse, sabe, aquele 3 minutos milagrosos, não sei o que, eu uso o que é escrito strong Que é, tipo, para deixar o cabelo mais forte Então eu acho que isso também faz com que o cabelo quebre menos, daí ele dá a sensação de que está mais comprido E... Bom, é isso por enquanto Eu já assisti séries, hoje eu estou muito feliz, eu estou muito, tipo, de férias hoje Estou, tipo, aproveitando um pouco, porque eu sempre fico muito cansada Dá pra ver E eu assisti The Last Kingdom e As Telefonistas, que são duas séries que eu amo E que o Netflix lançou a terceira temporada das duas Então eu estava, tipo, louca, assim, tipo Só que, tipo, óbvio, eu não consegui ver tudo Acho que eu vi um episódio de cada só hoje E... até... e é isso, né, sei lá Ai, que ventinho bom E... e é isso, né, sei lá E... 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 e Obrigado.